Mas é o seguinte, vamos tá metendo marcha Oxi! E ele empina, galera, também, ó Eita! E! Opa! Freia, freia Rapaz, essas motinhas aqui É boa, hein, mano Ah, não, deixa eu pegar uma reta aqui, galera Que vocês vão tá vendo, mano, o que é que eu vou tá fazendo Salve, salve, rapaziada Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho Demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve Deixa seu like e tamo junto É nóis, hein, doidão Rapaziada, meus parceiros, mano Hoje, como vocês podem tá vendo, rapaziada Mais uma vez aqui no interior da cidade Certo, meus parceiros, mano Que hoje a gente vai tá fazendo, rapaziada Uma missão, mas muito, mas muito da hora Demorou, rapaziada? Mano Vocês não sabem, rapaziada Quem passou essa missão pra nós hoje, demorou, mano E sim, rapaziada Foi o Homem-Aranha que passou essa missão aí pra nós, rapaziada Tá ligado? E, mano Ele, rapaziada, quer fazer trilha, mano O bichão endoidou agora, véi O bichão quer fazer trilha, rapaziada E, mano, eu falei pra ele Ah, tiozão Eu sei onde é que tem umas motos da hora pra você, parceiro Mano, quer que eu desenrola essa fita aí? Ele falou, ah Vai nessas ideias aí, parceiro Tô precisando de umas motos aí, mano Que eu vou fazer um campeonato Certo? E, mano, eu já desenrolei essas ideias pra ele, rapaziada E, mano Ele passou essas motinhas aqui pra mim, rapaziada Que é as famosas PCX, né, galera Mano As motinhas top de verdade, né, rapaziada E, mano Hoje, como vocês podem tá vendo, rapaziada Tem três motos aí Então a gente vai tá colecionando aí, rapaziada Motos de trilha Para o Homem-Aranha, rapaziada Então, mano Vamos tá metendo marcha Certo, mano Eu vou logo com essa branca aqui, galera Mano Essa branca aqui é louca, hein Mas a mais top é a vermelha Vou tá deixando ela por último, galera Então, mano Vamos tá metendo marcha, certo Que hoje Opa Rapaz, essas motos é boas Mas é ruim de controlar, hein, galera Mano E hoje, rapaziada Mano As motos estão Na favela, galera Então, mano A gente tem que ter muito cuidado Certo Pra gente tá colecionando essas motos Tudo certinho, rapaziada Pra gente não tá dando Nenhum BO Tá ligado Porque, mano Como é na favela, rapaziada É um pouco mais Cês tão ligado nas ideias Entendeu, meus parceiros Mas, mano Vamos tá metendo marcha Certo Oxi Ih, não tem freio, não é Ih, seu Maranhão Tá de brincadeira com nós, hein, parceiro Oxi Ele não colocou freio nas motos, não, galera Que ele cabe é louco, hein, mano Ah, não Eu vou falar pra ele, galera Vou falar pra ele Que essa moto aqui tá sem freio, mano Cê é louco, galera Olha, olha, mano Eita, véi Eita se eu não freio, mano Rapaz, galera, mano O bichão é louco, entendeu, parceiro Mas é o seguinte Vamos entrar aqui na favela Certo, meus parceiros Mano, ó Tem até um carro ali, galera Mano Vamos tá metendo uma marcha por aqui, ó Entrar aqui na favelinha aqui, ó Que é a localização que ele me passou E olha as motos, rapaziada Mano Que louca, rapaziada As motos, hein, mano De trilha Top de verdade, certo Mas é o seguinte, mano A gente não pode tá perdendo tempo com essas motos, rapaziada Porque, mano O campeonato é pra hoje à tarde, galera E, mano O Brunão Olha, mano Que Brunão, véi Cê é louco, hein O Homem-Aranha, galera Ele tá precisando muito Mais muito dessas motos Entendeu, minha rapaziada Mano Certo Então vamos tá metendo marcha Olha o grauzão, rapaziada Cê é louco, meu parceiro Mano, essas motos aqui É top de verdade, rapaziada Pra tá mandando aqueles grauzão Chave de quebrado Demorou, meu parceiro Então, mano Vamos tá metendo marcha Certo Vamos tá levando essa motinha aqui, mano Mas só que a localização que ele me mandou, galera É um pouco longe, hein, mano Das PCX, hein, véi Mano, ele mandou a localização muito, mas muito longe, mano São três motos Vai demorar um pouco, hein, galera Eita, mano Que bagaceira que não é feia aqui com a moto E é mais essas motos, galera Que, mano, não anda direito, véi Olha, mano Tá voando A moto tá voando, galera Cê é louco, parceiro Nossa, mano Vem até um pouco de poeira aqui agora, mano De... Na minha... Cê é louco Na minha garganta, véi Nossa, mano As ideias, mano Desses caras, rapaziada Vamos tá deixando as motinhas aqui, rapaziada Debaixo do pé de árvore, hein Certo Na sombra aqui, que é pra não queimar, mano As cores da moto Demorou, rapaziada Então, mano Vamos tá metendo marcha Faltam apenas, galera Duas motos Certo, então, mano Oxi E essa tá com um pezinho, ó Oxi E é grudado, galera Esse pezinho aqui, mano Ixi Vai assim mesmo É de prático, galera É de prático Qualquer coisinha aqui, parceira Ele quebra Entendeu? De prático Misturado com papelão, galera Aí não dá em nada, né, meus parceiros Mas é o seguinte Vamos tá metendo marcha Oxi E ele empina, galera Também, ó Eita Eita Opa Freia, freia Rapaz, essas motinhas aqui É boa, hein, mano Ah, não Deixa eu pegar uma Uma reta aqui, galera Que vocês vão tá vendo, mano O que é que eu vou tá fazendo Entendeu, meus parceiros Toma Retona aqui agora Ó o quebrão, entendeu, rapaziada Ó, toma Puxou Quebrou e Toma Subiu Ah, molecão Vai segurando, rapaziada Mano Que moto louco, hein, véi Toma Passou pro outro lado Meu parceiro, mano Essa motinha aqui é top de verdade, hein, rapaziada Cê é louco, meu parceiro Mano Gostei, rapaziada Gostei da motinha, mano Gostei O homem era assim, rapaziada Passaram umas motinhas da hora, mano Agora o Brunão, tio O Brunão tá vacilando com nós, entendeu As únicas motinhas que ele passou da hora pra nós Foi as popzeiras, mano Aquele cara tá moscando com nós, entendeu, rapaziada Mas é o seguinte Vamos tá metendo marcha, rapaziada Pra próxima moto Vamos tá levando essa vermelhona aqui, galera Mano Que essa vermelhona aqui tá com cara de ser top, hein, véi Essa daqui, se eu não me engano, é 450, hein, galera Essa daqui é forte, hein Toma Já vai sair como, galera Da favela, ó Toma 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 Cê é louco, doidão Vai segurando nós, rapaz Toma Olha, mano Opa Essa daqui tem freio, galera Essa daqui tem freio Naquele jeito, entendeu, meu parceiro Mano Eu tô louco, rapaziada Mano Eu tô colecionando essas motos de trilha aqui, tá ligado Mas eu tô louco pra voltar lá, mano E pegar aquela PCX, velho Tá ligado Que eu curti bastante, galera Mano Nunca tinha andado numa moto daquela Certo, mano E ela tá mexida, galera Ela tá com o motor muito, mas muito forte Certo Mano, eu só dei um toquinho, velho Ó, nem essa, mano Nem essa que é 450 Ela sobe fácil, galera Cês não tá entendendo, mano Só dei uma puxadinha, mano E mais no barro, velho Tá ligado Ela já subiu, subindo, mano Tá ligado, rapaziada Então, mano, vamos tá chegando aqui Vamos tá pegando a outra PCX, né, galera Mano, o foco é as motos de trilha, tá ligado Só que, mano Essas motinhas aqui, velho Tá top de verdade, galera Vamos tá deixando essa daqui, ó CRF, zona braba de verdade, mano Essas motos é louca demais, galera E vamos tá voltando lá Pra gente tá pegando a próxima moto, galera, mano Que é outra moto de trilha, entendeu Nós já puxou, então toma Cê é louco, rapaziada Mano, muito top de verdade Certo, e essa daqui tanto faz ela andar na trilha Como nos mata Em todo lugar ela anda, galera Então, mano Vamos fazer o seguinte, mano Vamos tá pegando Já que nós tá com essa PCX, né, galera A gente vai tá fazendo o seguinte, meus parceiros Vamos tá mandando de amilhados, galera Aqui, agora acelerando Ó, mandou o quebrão Toma e toma Nossa Ai, eita bagaceira Toma Errei o caminho, galera Rapaz, mano Toma Olha, mano E a motinha já vem como, galera Eita bagaceira, mano O que nós tá fazendo com a motinha Andando uma aranha, velho Toma Ele falou Mano, eu vou passar umas motos top C, parceiro Que eu sei que você desenrola nas ideias Entendeu, parceiro Essas missões aí Você conclui elas todas, mano Então Eu falei Ah, tá ligado, né, parceiro Que quem tem nós nas ideias, entendeu Mas é o seguinte, rapaziada Mano Vamos tá metendo marcha Certo Vamos tá pegando Oxi Isso é ele me mandando mensagem, galera Aqui, mano Rapaz, mano Pera aí, fio Para de mandar mensagem pra mim, rapaz Aquele cara é louco, galera Aquele cara é louco, mano O senhor tá mandando mensagem pra mim, rapaziada Mas é o seguinte Depois eu olho lá, mano Eu tô na meio da missão aqui agora, galera Olha, mano Já bati até a moto, velho Aquele cara é louco, galera Aquele cara é louco, meu parceiro Mas, mano Vamos lá, rapaziada Pra última moto Certo, meu parceiro Mano Pra gente tá concluindo essa missão Pro Homem-Aranha E pro campeonato, rapaziada Que ele tanto espera De trilha, né, mano Meu parceiro, mano Ele me chamou também, galera Eu tava até esquecido de falar pra vocês Que ele me chamou, mano Pra mim tá indo nesse campeonato de trilha Pra mim competir Só que eu falei pra ele, galera Que minha moto não está pronta, mano Minha moto tá na revisão Certo E tá fazendo alguns azufres, galera Demorou, meus parceiros E é o seguinte, mano Vou tá metendo marcha lá Certo Oxi E essa daqui botaram sabão Foi no pneu dela Rapaz Essa daqui é ruim, hein, galera Rapaz, mano Mas é o seguinte, galera Vamos tá levando a moto lá Vamos tá concluindo essa missão Certo, meus parceiros Mas é isso, mano Eu vou tá encerrando o videozão por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, mano Deixa seu like Tamo junto, é nóis, rapaziada Até o próximo videozão Falou, valeu e fui Tchau, tchau